Olá, o Espaço Aberto de hoje recebe o diretor do Departamento de Saúde Coletiva da Prefeitura Municipal de Bauru, da Secretaria Municipal de Saúde, Mário Ramos, que envolve as atividades relacionadas às áreas de vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental no município. Mário, muito obrigado por ter vindo aqui colaborar conosco. É um prazer muito grande estarmos aqui conversando com vocês. Obrigado pela oportunidade e vamos ver o que nós podemos conversar sobre dengue. A nossa missão de hoje é tentar, no meio do inverno, que é quando nós estamos gravando aqui, quando as pessoas baixam a guarda um pouco nos sentidos de proteção, por uma série de razões, de entender por que nós chegamos, o bauluense em si, a 32 mortes e mais de 26 mil casos. Aí, Mário, eu parto aqui do raciocínio do nosso bate-papo, de chamar a atenção cultural para aquele que está do lado de lá. Todos nós, em algum grau, somos culpados para repartir isso. Segundo os dados oficiais, 85% dos casos de proliferação, a estatística de vocês da Pontaísta, está dentro das casas. É isso? Sim, na verdade, o Aedes é muito mais inteligente do que a gente imagina. Ele pode ter um tamanho pequeno, mas ele é muito bem adaptado ao meio urbano. E o que ele precisa? O Aedes precisa de água limpa, ele precisa de sangue, ele precisa de seiva para se alimentar. Onde está isso tudo? Geralmente está dentro da casa das pessoas. Ele precisa da água para ele fazer o ciclo de reprodução, ele precisa de sangue, e a fêmea precisa de sangue, por isso que as fêmeas picam as pessoas, e aí ocorre a transmissão viral. E ele precisa de seiva para se alimentar, e principalmente são as plantas. O Aedes se adapta muito bem ao ralo, ao vaso, plástico, garrafa. Isso tudo está geralmente dentro da casa das pessoas. O motivo pelo qual mais de 80% dos criadores dos Aedes estão dentro da casa das pessoas. O motivo pelo qual é uma grande preocupação da Secretaria de Saúde. Se nós estamos falando que a maior parte das incidências, ou do potencial de ocorrência delas, porque elas voltam, tem um período de desencubar esses ovinhos que estão nesse momento aqui, lá prontos, para a gente entender a logística da questão do programa de agente de controle de endemias, e o trabalho lá do agente de saúde nas casas. Eu pedi o dado, a Secretaria Municipal de Saúde mandou, para você que está nos assistindo ou ouvindo, de 1º de janeiro deste ano, a 31 de maio, apenas neste período, nós tivemos 269.872 visitas nos imóveis, com foco no chamado controle vetorial. Uma pergunta abstrata, natural, de ponto de partida é, se tivemos todas essas visitas, o que o bauruense não fez direito? É exatamente o controle disso que você está falando? Então, isso é muito importante. Se nós comentamos que o Aedes está dentro da casa das pessoas, e nós tivemos uma conjunção de fatores que propiciou essa epidemia, essa incidência tão alta, que não foi só em Bauru. Na verdade, a incidência foi nacional. Então, nós tivemos um calor intenso, ou seja, as mudanças climáticas estão favorecendo o aparecimento e as explosões epidemiológicas das arboviroses, entre elas dengue, zika, chikungunya. E nós temos também, além do calor excessivo, chuva excessiva, e tivemos a presença dos criadouros. Para somar e para piorar, veio o dengue 2, que nós tínhamos mais de 7 anos, que não passava no município de Bauru, e nós tínhamos uma população imunologicamente sensível a esse vírus. Então, houve a epidemia, houve a explosão dos casos. Nós tivemos um empenho maciço da secretaria e das outras secretarias integradas, inclusive, para fazer a retirada desses criadouros, porque não tem veneno que faça solução de vetor. O que é a única solução viável é a mudança de hábito do morador e a retirada dos criadouros periodicamente. O que é periodicamente? Toda semana tem que ser retirado o criadouro. Aí é um dado fundamental. Nós temos um número significativo, vou repeti-lo. 269.872 visitas de imóveis. Aqui a pouco vamos falar sobre a questão daqueles que se recusaram ou fingiram que não estavam em casa para fazer o controle, e não dele, dele, dos seus e dos seus vizinhos. E tivemos um número grande de registros autóctricos, ou seja, que não foram importados, são nossos, foram criados aqui, com 32 mortes. Tem um problema do tempo aí. Apesar do grande volume de visitas, na semana seguinte, se já teve uma chuva e ocorreram várias intempéries nesse sentido, com calor seguido, repete-se o ciclo de novo. Então, o mais importante, inclusive, há uma premissa, nós fizemos, inclusive, um trabalho que nenhum município no Brasil fez. Nós tínhamos sete viaturas fazendo nebulização ambiental maciça. Sete. É um absurdo o que nós usamos. Foram mais de 3 mil litros de malation jogados no município de Bauru. Não tivemos nenhum esforço maciço como nós tivemos em Bauru, no Brasil, nesse ano. Ah, mas tivemos um número de casos, sim. Nós tivemos um período chuvoso maior dos últimos 28 anos, um calor intenso, e tivemos que fazer toda essa operacionalização logística de nebulização. Mas você não tem sucesso se não tiver a retirada dos criadouros. E o que nós encontramos? A cada 4 casas, pelo menos uma, você acha criadouro. Então, isso, o que acontece? Se a gente não tiver essa sensibilização, se não tivermos a mudança de hábito do morador, realmente as epidemias vão estar passíveis de retornar novamente. Por isso que, num determinado momento, dado o grau do número de casos de notificação confirmados, mais de 26 mil, como dissemos, a nebulização, nesse nível, mesmo com a quantidade grande de atuação, ela resolve naquele momento. Então, é fácil de raciocinar, né, Nelson? Porque assim, eu vou lá, eu passo, vamos dizer que eu tenho aqui mosquito voando aqui no estúdio. Eu passo o veneno, eu mato o que está voando. Mas se eu tenho criadouro, daqui duas horas nasce mosquito de novo. Adiantou passar o veneno? Não adiantou. Eu tenho que tirar o criadouro. E isso é o mais importante, que as pessoas, às vezes, elas se baseiam. Ah, tem que passar o veneno. O veneno não é... Não é o veneno que vai resolver isso que eu estou querendo dizer. Não é o veneno que resolve. O que resolve é a conscientização da população e a retirada de criadouro. Nós tivemos envolvimento da Secretaria Municipal de Educação, fizemos oficinas, fizemos a formação de brigadista anti-dengue, Abrimos 200 vagas para uma capacitação e fizemos capacitação com o Demolay da maçonaria. Mais de 22 jovens foram treinados para ser multiplicadores de informações. Então, foi um empenho maciço, principalmente com relação à mudança de hábito. E aí, dentro desse universo, Mário, causa um pouco de tristeza como jornalista ter que falar que o número de recusas proporcional ao número de casos é absurdo, se você considerar 32 mortes e mais de 26 mil registros. É, nós temos, infelizmente... Falando daqueles que não abriu a porta de casa. É, é gente que não abre. Nós tivemos um fator que foi agravante, né? Infelizmente, tem gente de má índole, de má fé, que se aproveita da oportunidade epidêmica e se passa como falso agente de combate. Comete fraude ainda. Comete a fraude, um ilícito e ainda assalta as pessoas. E, às vezes, você tem, muitas vezes, a recusa. A recusa, a grande maioria das recusas, elas são contornadas com a abordagem do supervisor. Ele demonstra com crachá, com telefone, com todo o equipamento, com viatura, que eles não são bandidos, que eles estão ali para ajudar a população. Mas, mesmo assim, algumas recusas ocorrem, principalmente quando você tem imóvel irregular, né? Eu já tinha abordado isso no outro ano sobre dengue. Vou ter que perguntar para o secretário municipal de saúde, José Eduardo Fogolim, por que a ferramenta de ingressar nos imóveis não é realizada? Ele falou, tem a questão de demanda de tempo e de demora aqui nessa ação para efeito da dengue. Você pega um imóvel fechado numa área de transmissão, a gente faz de tudo. Inclusive, voltamos sábado, domingo e à noite para tentar ver se tem gente. Porque, às vezes, as pessoas saem para trabalhar e o imóvel fica fechado. E nós temos que... a gente tem um termo chamado pendência. Nós só podemos liberar a nebulização no local se tiver uma pendência abaixo de 25%, de 15% a 25%. Ou seja, cada 100 imóveis, eu não posso deixar mais que 25% fechados. Porque aí já tem estatisticamente que o veneno não funciona, né? Não é eficaz. Então, nós temos que baixar a pendência. A gente trabalha sábado, domingo, de noite, hora de almoço, para poder justamente pegar esses imóveis abertos. Outra questão da dengue. Você citou a dengue 2, um novo tipo aqui, para a gente poder aprender se ela é cíclica, se no ano que vem será um outro tipo ou não é essa que pode prevalecer eventualmente? Excelente pergunta, Nelson. É assim, o dengue são quatro tipos de vírus. Um, dois, três e quatro. Bauru já passou um, já passou três e já passou dois. Só falta quatro. São Paulo já está com o vírus quatro. A cidade de São Paulo já está circulando o vírus quatro e isso nos preocupa de sob maneira. Chikungunya também não passou aqui ainda. Tivemos alguns casos alguns anos anteriores, mas poucos foram contornados. A nossa população está suscetível ao 4 e ao chikungunya e à zika, né? Então, existe muita preocupação. Existem outras arboviroses chegando, maiaro, oromushi. Então, tem um monte de risco relacionado aos vetores e nós precisamos imediatamente fazer essa sensibilização da população. Nós estamos agora com uma capacitação, nesse momento, no inverno, nós estamos passando por uma capacitação chamada Educo Comunicação com o pessoal da Universidade de São Paulo, formando uma nova metodologia para que haja uma mobilização social mais intensa. Surgiram no meio do caminho, no meio da crise, do ponto de vista da saúde pública, várias questões. Por exemplo, eu li sobre Piracicaba, que desenvolveu uma proliferação de mosquitos geneticamente modificados para poder atacar e matar a fêmea, não poder se reproduzir. O que você sabe dessas experiências? Na verdade, o combate à dengue, às outras arboviroses, ele é... Ontem, inclusive, eu estava em São Paulo numa capacitação, né? Fui eu, o pessoal do Controle de Vetores, e nós estamos acompanhando tete a tete com o Ministério e com a Secretaria Estadual de Saúde, SUSEM, para que Bauru faça tudo o que se pode fazer dentro da legalidade das inovações tecnológicas. Então, nós vamos fazer, por exemplo, esse ano, as estações disseminadoras, né? Então, nós temos, por exemplo, mais de 160 pontos estratégicos. O que são pontos estratégicos? Ferro Velho. Nelson, tem Ferro Velho, que tem 8 metros de altura de Ferro Velho. Como que eu controlo esse criador? Veículos abandonados, gente, matéria sobre a Indúrbia aqui. Então, eu passei. Cara, eu tenho que dar um jeito, nós temos que dar solução para essas coisas. Então, e o Ministério sabe que o programa tem falhas e que a gente precisa, cada vez mais, contar com pesquisa. Então, está sendo feito um portfólio de novas tecnologias que serão muito interessantes. Então, nós vamos desenvolver ouve trampas, nós vamos fazer as armadilhas disseminadoras, já compramos tecido. O transgênico resolve? O transgênico também, só que é uma ferramenta cara. Ok. Mas eu acho que tudo é muito viável. Você jogar o transgênico, por exemplo, que nem Recife fez, jogar o transgênico em bairros de alta transmissão, que você sabe que historicamente ele sempre explode. Então, isso é muito interessante, porque o mosquito transgênico vai copular com a fêmea e os ovos que ela colocar no ambiente vão estar estéreis. Eu vou ler o nome dos bairros aqui, onde tem o maior número, ou onde tiveram o maior número de registros. Portanto, também é o que tem o maior número de recusas para dificuldade dos agentes de saúde. Vila Cardia, Jardim Higienópolis, Terra Branca, Bela Vista, Isaura Pitagames, Falcão e Vila Industrial. Isso não significa que tiverem outros. Esses são os de maior dificuldade. E olha que interessante, né, Nelson? A gente faz o levantamento entomológico quatro vezes por ano, identificamos frasco, plástico, vaso de planta, pingadeira, né? Aquele ar-condicionado fica pingando, fica aquela água parada. Então, assim, isso é um risco. E Bela Vista, Falcão, né? Terra Branca, Cardia, idosos. Vaso de planta. Então, assim, nós não somos o contrário ao vaso de planta. É só botar areia no vaso, no pratinho do vaso. Ou fura, ou coloca justaposto. Não dá chance para o Aedes. Não custa nada. É só uma movimentação populacional. É só isso que nós precisamos. Agora, outro dado importantíssimo, a gente fica repetindo, repetindo ele, porque é necessário, infelizmente, até a gente adquirir questão cultural de postura. Não basta limpar, não colocar areia. Tem que cuidar disso de forma humana. É cíclico também a atuação. É cíclico. Não, se você colocou... Cada 10 dias, uma vez por semana. Você colocou areia, daqui 2, 3 anos, você não vai... A areia, ela vai jogando água, ela vai virando uma poça de novo. Vira criador novamente. Então, tem que manter o seu imóvel dentro da regularidade. O 10 Minutos Contra a DEM, que inclui, está no site da prefeitura, tem toda a orientação como deve ser feita pelo morador. Ah, mas eu não tenho. Liga na vigilância, 310-380-50. Eu quero o 10 Minutos Contra a Dengue, a gente manda por e-mail, a unidade de saúde tinha... Ou digita no Google, que tem na tela lá. Acabou, qualquer lugar você consegue isso. Eu não sei o que fazer. 10 Minutos Contra a Dengue. É só isso que nós precisamos do morador. A gente gasta 10 minutos... É, toma cerveja, vai jogar bola, vai passear, vai ver televisão, vai ver novela. Não pode pedir 10 minutos para proteger a sua família, porque a hora que morrer de Dengue, já foi, entendeu? Porque você evitou de usar os 10 minutos da sua vida para controlar a Dengue por semana. Estamos falando de controle epidemiológico, de vigilância sanitária, questão ambiental. Aqui, paralelo a isso, só para fazer um parênteses necessário, a gente também fez muita matéria, porque chega muita demanda no Poder Legislativo em relação a isso. Não foi pouco. Piscina, abandonada. E aí tem o terreno do lado, que não é necessariamente da Dengue, mas o sujeito joga lá e usa como depósito e aí vem reclamado o caramujo aqui. O caramujo, por exemplo, é a coisa mais fácil que tem controlar caramujo. Você pega, eu moro em Chacra, tem caramujo? Tem. Toda noite, se der uma garoinha, eu saio de noite com o lanterno. Primeiro que ele tem hábito noturno. Então, você sai de noite com a lanterna, entendeu? E vai catando aquele bicho, botando num saco e botando no lixo. Acabou os caramujos em casa. Deu aquela garoinha no fim da tarde, no verão, eles saem, entendeu? É só pegar, botar no saco de lixo e mandar embora para a coleta. Ficar comprando um monte de sal. Não tem que jogar sal, não tem que jogar veneno, não tem que jogar nada. É uma atitude simples. Recolher. Recolher e jogar na coleta de lixo comum, que o trator macera tudo no aterro e acabou o problema. Nós estamos conversando aqui no inverno, estrategicamente também, para ajudar no reforço da questão cultural, porque pode passar a impressão, que com esse frio rigoroso nos dias que fizeram em julho e começo de agosto, de que está tudo resolvido, não está? Não está. É para manter o alerta. Nós estamos em estado de alerta, entomologicamente falando. O que é entomologicamente falando? Existe criador e existe larva nesse inverno ainda. Para vocês terem noção, o Aedes já está se encontrando até no Rio Grande do Sul, que o inverno lá é muito mais rigoroso. Então, ele se adaptou às nossas condições climáticas. Para você ter uma noção, o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo está sendo notificado 8 mil casos por semana de dengue, né? E nós já estamos em média de nove óbitos por semana no Estado de São Paulo, ainda no inverno. Então, assim, não dá para esmorecer. As equipes estão no campo, as equipes estão batendo em cima das áreas prioritárias de transmissão, onde você tem maior índice de larvário, onde você tem os casos suspeitos. A população não é para esmorecer. Ah, porque está frio, não vai ter. Tem e está acontecendo e ainda estamos notificando. Mário, para aproveitar a sua experiência aqui, sua história com o profissional, vou deixar de abrir um parênteses. Eu me lembro da infância nos anos 70, na pequena cidade do interior. E, de novo, estou ouvindo a falar. Cachumba? Cachumba, sarampo. Achei que tinha sumido. E o sarampo? Por que a gente entrou nesse ciclo do sarampo? No Estado de São Paulo ainda. Na verdade, o sarampo é uma realidade mundial, né? A Europa passou mais de 50 mil casos de sarampo desde o ano passado. E com essa globalização, o cara pega um avião e em 12 horas ele está aqui no Brasil. Nós tivemos um cruzeiro marítimo, né? Com mais de 1.500 pessoas. Ele abordou o Porto de Santos, desembarcou esse pessoal. Tinham sete casos confirmados ali. Porta de entrada. Onde estão essas pessoas? Um foi para Goiás, outro sumiu no mapa. O sarampo perdeu e isso houve a transmissão. O sarampo está espalhando. As pessoas têm que correr atrás da vacinação. Pegue a sua carteirinha de vacina, procura uma unidade de saúde. Sarampo é prevenção pura. Cobertura vacinal. Duas doses, pelo menos, até os 29 anos. As pessoas que não têm carteira de vacina procuram a unidade de saúde, vai tomar a vacina adequada. É a única coisa que tem que ter. O sarampo mata. O sarampo também mata e a gente se preocupa bastante. Principalmente as crianças. Está com um filho pequeno, até 29 anos, vai, procura uma unidade de saúde. Ah, eu estou adulto, eu estou com 40, 50. O que eu faço? Procura uma unidade de saúde. Vacina. Vacina. Não tem dose nenhuma, vai tomar pelo menos uma dose. Quem já tomou na outra fase, que já é 40 para cima, está com dúvida. Quem já teve sarampo e tem as duas doses, está protegido. Ok, mas se tiver dúvida, toma a segunda. Se tiver dúvida, procura uma unidade de saúde e vai tomar uma agulhada, que não faz mal a ninguém. Só tem contraindicação quem está fazendo quimioterapia, quem tem câncer, quem tem alguma imunodeficiência. Aí tem restrição. Tem lá o protocolo, né? Tem todo o protocolo. Mário Ramos, muito obrigado nos ajudar aqui. Eu que agradeço. Cada vez mais nós valorizamos a comunicação. Quantas vezes for preciso, nós vamos vir aqui conversar com vocês. Agradeço o canal de mobilização social. Agradeço o teu empenho, o teu discernimento sobre a causa. Entende o que está acontecendo. E esperamos que a população nos ajude. Porque está previsto toda a epidemia para, com todos os esforços que nós vamos fazer, está previsto ainda alta transmissão de Dengue 2 para o ano que vem. Vai sair o inverno, vai vir o calor. Os ovinhos que estão lá vão cumprir o seu ciclo e vão voltar com o problema. O município de Bauru, com certeza, vai fazer tudo o que cabe dentro da legislação, das inovações tecnológicas, para que a gente possa estar controlando o Aedes dentro do mais possível. Na verdade, é uma integração. Nós vamos fazer uma reunião sobre isso, sobre a integração de todas as secretarias, porque não adianta só a saúde. A saúde sozinha não faz milagre. É educação, é obras, é cultura, é semel. Todo mundo tem que ajudar a fazer esse apoio interinstitucional, porque a Dengue está na casa das pessoas, independente se trabalha na saúde ou se trabalha em outro lugar. Todos nós temos que nos percurar. Ontem nós tivemos uma notícia interessante, o pessoal do Butantan. Previsão nos próximos 24 meses sair uma vacina de Dengue, com os quatro vírus. Isso é um alívio muito grande. E uma vacina segura e eficaz deve estar saindo dentro de 24 meses. Eu entrei em dezembro de 94 na vigilância, e essa é uma das maiores esperanças que nós temos para a prevenção. Ok, já está bem desenvolvido a questão da cepa, tudo da vacina. Graças a Deus, graças a Deus. Foi feita uma parceria com o pessoal norte-americano, o Instituto de Pesquisa Norte-Americano. É uma vacina segura. Na verdade, nós já tínhamos a Sanofi aqui. Foi feita no Paraná, existiam algumas reações. Então, ela foi suspensa. E agora o Butantan, ontem apresentou uma... São mais de 16 mil pessoas sendo avaliadas. E a previsão é que até 2021, no máximo, essa vacina esteja disponível. Muito obrigado, Mário Ramos, diretor do Departamento de Saúde Coletiva, que cuida das áreas de Vigilância Sanitária e Epidemiológica Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde em Bauru. Agora é com você para fazer a sua parte dentro de casa. Até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.